É o PL da VN Só o menor milionário Diretamente é Restante Lovefuck Só o menor milionário Nós vem do gueto E no gueto nós vamos vencer Os bico recalcado Fala, fala, fala Mas não cansa de assistir nós na TV É fato que nós forga, né? Passando de navão Enxaviado, ouvindo o filho pinguladão É fato que nós forga, né? Passando de navão Enxaviado, ouvindo o filho pinguladão Já cansei de sofrer Já cansei de chorar Chegou a minha hora Agora eu vou reinar Passando de navão Dentro da minha quebrada Debochando da cara dos bico Que desacreditava Quantas vezes eu chorava Dentro da minha quebrada E minha mãe falava Filho não chora não Sua hora vai chegar É só questão de tempo É só questão de tempo Sua hora vai chegar Mundo girou Deus abençoou E hoje é só Só menor milionário Nós vem do gueto E no gueto Nós vamos vencer Os bico recalcado Fala, fala, fala Mas não cansa de assistir nós na TV É fato que nós forga, né? Que tá assando de navão Enxaveada, ouvindo o ferro e o lado É um fato que nós forga, né? Que tá assando de navão Já cansei de sofrer, já cansei de chorar Chegou a minha hora, agora eu vou reinar Passando de navão, dentro da minha quebrada Debochando da cara dos bicos, que desacreditava Quantas vezes eu chorava, dentro da minha quebrada E minha mãe falava, filho não chora não Sua hora vai chegar É só questão de tempo É só questão de tempo Sua hora vai chegar Mundo girou, Deus abençoe, hoje é só Só menor milionário Nós vem do gueto, vem do gueto Mas vamos vencer Os bico e calcador Fala, fala, fala Mas não cansa de assistir nós na TV Mas não cansa de assistir nós na TV Alemar no beat Só pedrada Diretamente Estou de Lovac Sou menor milionário Mundo girou, Deus abençoe, hoje é só